O processo eleitoral para conselheiros tutelares funciona da mesma forma que uma eleição comum para os poderes executivo e legislativo. As urnas utilizadas são as mesmas da justiça eleitoral. As informações dos candidatos já foram inseminadas e nesta sexta-feira os equipamentos passaram por uma última revisão. A gente tem 25 urnas de contingência, caso alguma urna dê algum problema durante o domingo, a gente tem como estar substituindo. A gente também contratou cinco técnicos de urna do TRE de forma a garantir a qualidade também, caso algum problema venha a acontecer, mas desejamos que ocorra tudo tranquilo. 78 urnas serão usadas no pleito. Serão eleitos 25 conselheiros tutelares e mais 25 suplentes. Para concorrer ao cargo foi necessário passar por um processo seletivo de conhecimentos sobre a área de atuação. O processo ele começa com a primeira etapa que são as inscrições e aí depois acontece a prova escrita. Uma vez aprovados esses conselheiros, eles passam para essa segunda etapa que é justamente a votação. E é de extrema importância que a população entenda que apesar de não ser obrigatória a votação, é necessário que a população vá escolher o seu candidato. Porque são essas pessoas que trabalham com o intuito de garantir o direito e a proteção das nossas crianças para que esses direitos não sejam violados. O salário de conselheiro é de R$ 2.887,63. O presidente do conselho municipal de proteção e defesa da criança e do adolescente explica que existem cinco polos do conselho tutelar em campos para atender toda a população. Às vezes as pessoas têm os conselheiros como o bicho papão da história. O objetivo do conselheiro não é tirar a criança ou adolescente da família, pelo contrário. O objetivo do conselheiro é garantir a proteção, que os direitos dessas crianças não sejam violados. E sempre que for necessário, o objetivo principal é que essa criança possa permanecer com a família. Por isso, existe o conselheiro responsável pelo caso, que acompanha, tenta fazer a reintegração da criança com os familiares. Então, o conselheiro tutelar está diretamente ligado à reestruturação de forma pontual daquela família. E a criança está sempre em primeiro lugar.